RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos esclarecer algumas regras a respeito da equação da forma padrão da reta. Basicamente, nós vamos olhar a equação padrão e vamos diferenciar o que achamos que é a equação da reta padrão aqui na Khan Academy e o que não é. A equação padrão de uma reta é ax mais by igual a c. Alguns exemplos dessa forma podem ser 3x mais 4y é igual a 10 ou, então, 2x mais 5y é igual a menos 10. E só para você ver, quando está na forma não padrão, nós podemos colocar aqui 3x igual a menos 4y mais 10. Essas duas equações são equivalentes, mas a diferença é que essa aqui não está na forma padrão. Eu poderia até escrever assim também, olha, que seria y igual a 3 que multiplica x mais 7 que também não estaria na forma padrão. Até aqui está ok, mas agora vamos chegar a um ponto que alguns lugares vão discordar dessa forma que nós ensinamos. Por exemplo, se eu colocar aqui 6x mais 8y igual a 20, algumas pessoas podem dizer que essa não é a forma padrão, porque o coeficiente de x, o coeficiente de y e o termo independente não podem compartilhar fatores comuns. O que eu quero dizer com isso? Tanto o 6, quanto o 8, quanto o 20 podem ser divididos por 2. E algumas pessoas argumentam que, por causa disso, essa não é a forma padrão. E que para colocar na forma padrão, você teria que dividir todos os termos por 2. E se você fizer isso, você vai obter essa equação aqui. Isso é até útil, mas aqui na Ken Academy, nós só queremos que você se preocupe com essa forma padrão. Nós não vamos ficar preocupados se os coeficientes a, b e c têm um fator comum. Então, essa equação na Ken Academy, nós também consideramos como forma padrão. Um outro exemplo que aqui também consideramos forma padrão é que é "-3x", "-4y", igual a "-10". Algumas pessoas argumentam que essa aqui não é a forma padrão, porque elas querem ver esse primeiro coeficiente aqui, o coeficiente a, sendo maior que zero. Mas aqui nós consideramos também como forma padrão. De novo, eu quero que você entenda essa forma padrão. Por isso, esses dois casos são considerados forma padrão aqui na Ken Academy. Quer ver outro exemplo que algumas pessoas também não consideram forma padrão? Nós podemos ter 1,25 vezes x, mais 5,50 vezes y, igual a 10,5. Muita gente não considera isso forma padrão porque esses números aqui não são inteiros. Elas dizem que os coeficientes a, b e c devem ser números inteiros. E o que geralmente elas fazem é multiplicar ambos os membros dessa equação por algum número, de forma que todos esses coeficientes fiquem inteiros. Mas aqui na Ken Academy nós também vamos considerar essa forma como padrão. E a razão de considerarmos esses três casos como forma padrão é que, muitas vezes, os exercícios já nos mostram assim. Ou seja, quando resolvemos um exercício do cotidiano, muitas vezes o exercício coloca os números nessa forma aqui, considera essas formas como padrão. Portanto, aqui na Ken Academy nós consideramos essas formas aqui como padrão. Mas, claro, de repente você pode ver em um livro ou em outro lugar que não seja. Mas aqui consideramos como padrão. Espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!